E nove minutos, bom dia pra você, já já tem o repórter Jonas Melo e a eleição deste ano, 2014, deve ser a última na qual os candidatos de partidos unânicos terão a seu dispor um tempo de propaganda no horário eleitoral desproporcional à importância de seus partidos. O acesso das legendas minúsculas ao chamado palanque eletrônico vai sofrer, e ainda bem, uma redução drástica de até 67% graças a uma mudança na legislação já aprovada, mas cujos prazos de vigência ainda estão em discussão pela justiça. A nova regra, porém, determina que apenas 11% do tempo, em vez de 33%, sejam divididos igualmente, nada menos que 89% do horário será rateado proporcionalmente ao peso dos partidos na Câmara dos Deputados. A mudança na legislação dos pontos da chamada mini-reforma eleitoral, aprovada no final do ano passado, atinge especialmente os chamados partidos ideológicos, como o PCB, o PCO e o PSTU, que não conseguem eleger deputados e cujos candidatos à presidência tiveram menos de 0,1% dos votos em 2010. Também vão ser prejudicados os donos, os proprietários de partidos como o PITB e o PSDC, ou seja, o Levi Fidelis e o José Maria Eymael, aquele daquela musiquinha, né, Ey 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 Eymael, que já se candidataram a presidente duas ou três vezes, mas que jamais passaram de 0,3% dos votos. Em 2010, cada um deles também teve quase 4% do horário eleitoral à disposição para se promover. Uma bela medida aprovada para dar uma enxugada, sabe? O que é que representa Levi Fidelis para o Brasil? Ele é do que um cartório político, esse tal de PITB, quem sabe nem o que é isso? E fica enchendo o saco da gente entrando em rede nacional de televisão. Não tem voto, não tem nenhuma expressão eleitoral. E também os partidos ideológicos, com todo respeito à história deles, mas não conseguem também ter respaldo. Nem o PCB, nem o PCO, nem o PSDU, o PCdoB também, um partido que, embora tenha um pouco mais de percentual de votos em eleições. Então, isso aqui é bom, porque dá uma organizada nessa história de tempo, de partidos que são criados apenas para que o seu dono coloque a sua carinha na TV e a voz no rádio para autopromoção e depois vender esse tempo de propaganda em coligações com os grandes partidos. Só serve para isso. Sete horas e doze minutos, ele já está na linha. Hoje tem sessão plenária, daqui a pouquinho, a volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa. O que pode ter de novo na Assembleia, nessa semana, hein? Bom dia, repórter Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lehm. Bom dia, os milhares de ouvintes que serem unidos na manhã dessa terça-feira, 22 de abril de 2014, o Jornal da Clube Manhã Indecisa, aqui nos áreas do Palácio Fatal do Bezerra. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E já no primeiro expediente, com o tempo total de 90 minutos, constam seis geradores inscritos. Deputado Fernando Lugo, deputado Edé Teixeira, deputado Roberto Mesquita, deputado Camilo Santana, deputado Professor Teodoro, deputado Eliane Novaes. Já para o segundo expediente, também com o tempo total de 90 minutos, seis geradores inscritos. Deputado Sérgio Aguiar, deputado Mirian Sobreira, deputado Leonardo Pinheiro, deputado João Jaime, deputado Elia Aguiar e deputado Lula Moraes. Em homenagem a 288 anos da capital cearense, comemorados no último dia 13 de abril, a rádio firme Assembleia começa a exibir a partir de hoje, Renato. A série de reportagens especial fortaleza o desafio do crescimento. A produção, que foi dividida em cinco partes, será apresentada por a velva na sede Lima Verde. Durante o especial, os ouvintes poderão saber sobre a história da fundação da cidade, o aumento populacional, as manifestações culturais e esportivas na capital, além dos preparativos para a realização da Copa do Mundo 2014. A Assembleia Legislativa... E, aliás, a falta de planejamento dessa cidade também, né? Deve estar também no foco, porque a cidade não tem planejamento nenhum, o resultado é um inchaço e problemas em toda hora. É verdade. O especial traz entrevistas com o primeiro secretário da minha diretora da Assembleia, o deputado Sérgio Aguiar do Pró, o presidente do Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas na Copa do Mundo, deputado Daniel Oliveira do Pesco e Bê, o secretário especial da Copa do Mundo Ferruz Feitosa e o historiador Ayrton de Farias e o radialista na série de uma vez, são outros destaques também da reportagem. E o deputado Sinevão Roque, ele destaca o Minha Casa e Minha Vida na cidade do Crato. Por lá é só felicidade da população que vai fazer parte desse programa de 1.578 unidades habitacionais que serão entregues do programa Minha Casa e Minha Vida na região do Crato. Vamos ouvir o que diz o Sinevão Roque. A de que o Inácio Ceará hoje está dentro, mandei com as ordens de serviço e as inaugurações da Minha Casa e Minha Vida. E no Crato não foi diferente. Sexta-feira, dia 11, estivemos lá no Crato, junto à Secretaria da Cidade, com o Camilo Deputado do Balma, presente na ordem de serviço de 1.578 casos para o município do Crato. É uma realidade que está acontecendo, não só no Crato, mas em toda a região do Cariri, a Minha Casa e Minha Vida. Mas também, eu vim falar de outros programas que também estão sendo tratados com muito carinho. No município do Crato, a região do Cariri, é uma região cultural fortíssima, que tem nas suas bases culturais a busca, principalmente. E o Senado decide hoje, Renato, essa semana, sobre a CPI da Petrobras. Depois do feriado prolongado, parlamentares retoram atividades nesta terça-feira, 22 de abril. A repórter Polene Marques está em Brasília e trata a agenda do restante da semana. Depois do feriado prolongado, os deputados voltam às atividades na terça-feira para um dia de atividades nas comissões da Câmara. Na Comissão de Cultura, uma audiência pública vai comemorar o centenário do cantor e compositor Dorival Caymmi. Já os integrantes da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação vão continuar a votação do parecer do relator. Na quarta-feira, o Plenário da Casa pode votar a suspensão do mandato de Carlos Alberto Leréia por 90 dias. A recomendação da suspensão foi feita pelo Conselho de Ética por causa de suspeitas de ligação de Leréia com o contraventor Carlos Augusto Ramos do Carlinhos Cachoeira, investigado pela Polícia Federal. Para que a recomendação seja aprovada, é necessário o voto favorável de 257 deputados em votação aberta. Na pauta de quarta-feira dos deputados, também estão os projetos que estipulam regras para a cobrança de ICMS no comércio eletrônico e a aposentadoria especial para as mulheres policiais. Já no Senado, a expectativa é pela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a liminar para a criação de uma CPI sobre a Petrobras. O STF recebeu dois pedidos de liminares. Um da oposição, que quer a investigação exclusiva sobre a Petrobras. Outro da base governista, que propõe a apuração de denúncias de irregularidades em contratos dos metrôs de São Paulo e do Distrito Federal e nas obras do Porto de Suape, em Pernambuco. De Brasília, a Poliane Márquez. Só destacando esse projeto, que pede a aposentadoria especial para as mulheres militares, é um projeto de autoria da deputada cearense, Florede Pereira, aqui no PR do Estado do Ceará, que está tentando fazer com que as policiais consigam se aposentar com 25 anos de trabalho prestado às corporações. O relator do projeto do marco civil da internet na Câmara, Renato, o deputado federal Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, disse que a aposição ao governo do Senado não pode ser mesquinha e que o texto deve ser aprovado hoje. A fala ocorreu no evento Camping Digital, que faz parte da campanha de Alexandre Padilha ao governo paulista e a dirigir a militância petista na internet. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje, ou melhor, amanhã, da conferência NET Mundial, quarta-feira e quinta, em São Paulo, na qual, em Cannes, o órgão atual que liga o governo dos Estados Unidos, que reglamenta os domínios da internet, que discutirá um novo formato de governança para o web no mundo. E depois de longa análise parcial, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu num acidente automobilístico e não num atentado. O anúncio oficial será feito hoje pelos integrantes da Comissão Nacional da Verdade. O colegiado está convencido que JK não sofreu atentado. Ele morreu num acidente, disse um dos integrantes da comissão. O anúncio será feito com base em pesquisas de laudo parcial sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek ocorreu em 22 de agosto de 1976 na Via Dutra, em Resende, no Rio de Janeiro. A versão oficial é que o carro em que ele estava colidiu com uma carreta após ter sido fechado por um ônibus O caso é analisado pela Comissão Nacional da Verdade desde setembro de 2012, após representação da sessão da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. E para o governo e oposição, Renato, essa semana é considerada decisiva para o futuro da CPI da Petrobras. As atenções estão voltadas para a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O Congresso Nacional trabalha com dois cenários. Se Rosa Weber decidir por uma CPI ampla, há uma possibilidade concreta da comissão não ser criada. A expectativa do Palácio do Planalto é que a oposição em protesto pela apriação do foco das investigações para o uso do governo do PSDB e do PSB não faça indicação de parlamentares. Nesse caso, a ordem do governo é de que também não indicar nomes para a CPI. Com isso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, teria um pretexto para enterrar de vez a comissão antes mesmo de sua instalação. E apesar de ser especialista orientado, sempre a entrega da declaração do imposto de renda no início do prazo, há casos em que é vantagem deixar para enviar os dados dos últimos dias, Renato. Sabe por quê? Quem tem restituição para receber e não vai precisar do dinheiro agora, pode ter um rendimento melhor que os de outras aplicações que ficarem para os lotes finais, já que o valor devido pela Receita Federal será corrigido pela taxa Selic do período. E depois de André Vargas, do PT do Paraná, a Operação Nova Jato arrastará para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados mais outro parlamentar. Desta feita, o baiano Luiz Argulo, do recém-criado Partido Solidariedade. Diálogos interceptados pela Polícia Federal indicam que o parlamentar manteve com o doleiro preso, Alberto Youssef, um relacionamento monetário. Portanto, mais um deputado federal na rota da Operação Nova Jato que será investigado pela Polícia Federal. A capital federal comemorou 54 anos ontem, Renato, com muita festa de 21 de abril. O governo do Distrito Federal organizou eventos e shows na esplenada dos ministérios via onde estão os principais prédios públicos da administração federal. Em comemoração à Universidade da Capital, segundo informações, o governo distrital gastou com as festividades 12 milhões e 600 mil reais, com 132 artistas e grupos do Distrito Federal, além de 7 convidados de peso e outras afrações do Brasil. Mas temos mais informação de Brasília sobre a questão da CPI. Os senadores esperam decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Petrobras. Vamos a Brasília porque a repórter que Cristian está chamando com detalhes. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deve se manifestar em breve sobre o pedido da oposição pela instalação imediata da CPI exclusiva da Petrobras. Em resposta ao PSDB, DIP, PSOL e senadores independentes que querem investigar denúncias de superfaturamento e cobrança de propina na estatal, os governistas pediram uma CPI para apurar também supostas irregularidades nos governos de São Paulo e Pernambuco. Diante do impasse, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, decidiu pela CPI ampliada, assim como a Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai aguardar a decisão do Supremo para também definir se a CPI da Petrobras será exclusiva do Senado ou mista com a participação de deputados nas investigações, conforme dois requerimentos lidos na sessão do Congresso Nacional. É importante, primeiro, que nós tenhamos a decisão do Supremo com relação ao que é que nós podemos fazer por ocasião da criação de comissão parlamentar de inquérito, quando você tem vários requerimentos. O líder do PSDB, senadora Luísio Nunes Ferreira de São Paulo, entende que a decisão da CPI não passa mais pelo Congresso Nacional. O Supremo que dá a última palavra nessa matéria. O Supremo é o guardião da Constituição. Essa é uma questão constitucional. Trata com direitos das minorias proporem comissões parlamentares de inquérito. O Supremo falou para falar. O relator do questionamento na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou que a ampliação das investigações seja uma manobra para não se aprofundar nas denúncias contra a Petrobras. Ele ressaltou que caberá ao Supremo definir o que é fato relacionado numa CPI. O que nós estamos discutindo é exatamente a interpretação de um artigo da Constituição. Nós queremos investigar, nós queremos unir os culpados. Agora, como a CPI irá ocorrer, vai depender da definição do Supremo. Após a decisão do Supremo, a CPI da Petrobras deverá ser finalmente instalada. Da Rádio Senado, Érica Cristian. O vereador Acrísio Senado, do PT, aproveitou o feriado prolongado para visitar as suas bases e também fotografar a buraqueira, as denúncias de lixo e o acúmulo de outros objetos nas principais vias de Fortaleza. O vereador fez fotos para realmente divulgar hoje no plenário da Câmara do Supremo de Fortaleza. Ele está acatando todas as denúncias e verificando logo para saber se realmente tem fundamento o que está acontecendo na atual gestão do prefeito Roberto Plata. Portanto, Acrísio Senado teve um trabalho prolongado nesse feriado de semana. Não descansou, trabalhou, fotografou e vai levar as denúncias à Câmara Municipal de Fortaleza para mostrar o que realmente está fazendo ou não está fazendo a atual gestão da Prefeitura de Fortaleza. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, sou comandante e diretora que se acende o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. 7 horas e 25 minutos, você continua com Renato Abreu e o Jornal da Clube. Da Assembleia, ouvimos o Janos Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o ponto Brasil com a notícia. Muito bem, 7 horas e 27 minutos.